11 horas e 44 minutos, você que está do outro lado pode ligar e participar pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Olha só o que a gente vai trazer pra você. Dois homens foram detidos e um preso por tráfico de drogas no primeiro distrito integrado de polícia na última sexta-feira. Os dois homens detidos são empresários na cidade. O empresário Yuri Andrade, de 24 anos, Carlos Eduardo Nogueira, de 25, e Ângelo Lopes da Silva, de 23, foram presos na noite da última sexta-feira pela polícia militar na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Com eles, a polícia encontrou aproximadamente 4 quilos de maconha, a quantia de 220 reais e uma balança de precisão. Eles foram encaminhados ao primeiro DIP, onde foram autuados. Aí, olha só essa situação que a gente vai trazer pra vocês, gente. Houve muita discussão, né, houve muita polêmica com relação a essa prisão por causa dos dois empresários, que são esses dois aqui, esse de blusa vermelha e esse aqui de blusa cinza. E só o que foi condenado por tráfico, o que foi indiciado lá de acordo com o inquérito, né, o inquérito policial aí, foi esse daí do meio. E aí a gente traz pra você aí as informações, questionando aí, inclusive, manifestações que teve da Polícia Civil com a Associação de Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, informou que não haviam indícios, olha só, quando a Polícia Militar chegou e prendeu os três, havia pelo menos 4 quilos de drogas em poder dos três e uma balança de precisão, além de dinheiro. A Polícia chegou e achou com cada um dos dois, né, o 500 gramas de maconha, com cada um dos dois empresários, esse aqui e aquele ali. E aí a gente traz pra você que a Polícia Militar foi lá e fez o flagrante, fez a ocorrência, porque quem faz é o condutor, porque quem é o condutor é a Polícia Militar, a Polícia Militar chegou lá e fez a ocorrência como tráfico para os três. E a delegacia entendeu, a delegada plantonista entendeu, que não cabia tráfico de entorpecentes para os dois empresários, somente pra esse aqui do meio, esse pequenininho aqui do meio, ó, que foi considerado aí traficante, foi ele considerado traficante. Os outros dois, conforme você tá verificando aí, foram entendidos como usuários, dependentes químicos, assinaram termos circunstanciados de ocorrência e foram liberados. De acordo com a Polícia Militar, a Associação de Policiais Militares informou pra gente, olha só o que a Associação disse pra gente, que durante a prisão encontrou meio quilo de droga com cada um dos empresários, o que levou os policiares a registrarem a ocorrência como tráfico de drogas. A Polícia Militar, a Associação da Polícia Militar, informou ainda que os militares cumpriram o seu papel efetuando a prisão, já que combater o tráfico é um dos objetivos da política pública da nova equipe da Secretaria de Segurança do Amazonas, e isso os policiais estão buscando. O que eles estão dizendo? Nós achamos drogas com eles, nós achamos meio quilo com cada um dos empresários também. Entregamos na mão da delegacia. Se a delegacia achou por bem desqualificar o tráfico e entender que era dependência química, aí já vai caber ao inquérito policial fazer todo esse relatório aí todo. Um dos empresários é Eduardo Nogueira e o outro é Yuri Andrade, né? O Miguel, o Miguel Ângelo, que é o do meio, coitado, é o verdadeiro traficante. Os outros dois são só dependentes químicos, né? Aí a gente traz aí, um é proprietário de uma casa de show que tá bombando na cidade. Porque a gente sabe que casa de show aqui na cidade é moda, né? Ela bomba, 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 depois esfria um pouquinho. Poucas conseguem se estabelecer realmente. E atualmente essa casa de show, que é no Vieira Alves, tá bombando, conhecidíssima na cidade, que é um dos proprietários. E o outro é filho de um dono de padaria, de panificadora. Então a gente traz aqui essa situação pra você que, no caso deles, a delegacia entendeu, a delegada entendeu, o plantonista, que não era caso de tráfico de drogas pros dois, apesar de ter sido encontrado meio quilo com cada um. E o do meio é que é o traficante. A gente ainda tinha balança de precisão pra fazer a pesagem lá, né? Os dois estavam comprando pra passar o carnaval. Só pode ser porque meio quilo de droga é muita droga, né? Maconha, meio quilo de maconha é maconha, né? Os dois aí estavam comprando só pro fim de semana. E o diretor sempre comenta isso. Eu vou transferir aqui esse comentário, né? Porque ele, e eu acho que realmente ele tem razão. Quem sustenta o tráfico é quem tem dinheiro, né? Porque se o tráfico fosse sustentar só de celular, de cordão de ouro, não tinha tráfico mais. Já tinha falido, era um negócio que já tava falido. Mas não, quem sustenta o tráfico, infelizmente, ele ganha o dinheiro ali. Tenta ganhar o dinheiro honestamente, tá usando aí, vende, não sei o quê. Tem a festa aqui, tem a festa dali. É um problema sério isso aí. É um problema sério. Duas pessoas que têm a sua vida, têm negócios aí que são negócios bem-sucedidos, como aí o dono da boate é o dono de um bar, né? É dono de um bar aí que é bem-sucedido, frequentado por todo mundo aí, num ponto da cidade aí que é bem frequentado, que é no Vieira Alves. E a gente traz aí, não tinha necessidade disso. Que a dependência química, se for o caso de ser dependência química, óbvio que o Ministério Público vai receber aí esse inquérito policial e vai ver se ele vai oferecer a denúncia. Com relação só a esse do meio, que é o Miguel Ângelo, ou se vai oferecer a denúncia com relação aos dois aí de tráfico de drogas, que é o Yuri e o Eduardo, né? E a gente traz aí essa problemática toda, porque não tem problema não. Mesmo que a delegada tenha qualificado de uma forma diferenciada, o Ministério Público pode achar que não é o caso. E qualificar de outra forma. Oferece a denúncia, o juiz aceitou, recebeu a denúncia, acabou. Vai responder por tráfico de drogas. E outra coisa que eu quero trazer aqui sempre, dependência química é considerada uma doença. Mas ao contrário do que é o câncer, ao contrário do que é a tuberculose, ao contrário do que são todas, do que acontece com todas as doenças, ainda mais aquelas doenças genéticas que aí que você não escolhe mesmo, a dependência química é uma doença que você pode dizer não. Você pode optar por tê-la ou não. E não tem coisa boa na dependência química. Só tem desgraça e muitas lágrimas. 11 horas e 50 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, o programa da comunidade, acompanhando o Agora, a gente vai trazer para você agora, comunidade, minha gente. A gente vai lá para o Monte das Oliveiras para ouvir a denúncia dos moradores do Monte das Oliveiras. Tatiana Sobega foi lá e vai trazer para a gente agora. Olá, Tatiana. É, Márcio, difícil isso, né? Aqui nessa rua nós percebemos, só para exemplo mesmo, tá? Os moradores deixaram alguns entulhos, restos aqui de madeira, de árvores em frente de casa, mas o problema não é somente esse, viu? O lixo se acumula pela rua inteira. Não somente aqui na rua Baguaçu, mas isso é um retrato comum das ruas daqui do Monte das Oliveiras. Dona Marlene preocupada não somente com o estado da rua, o lixo que fica em frente às casas, está preocupada também em saber quando será que vem a solução. Dona Marlene, a senhora procurou a nossa equipe por quê? A senhora mora há quanto tempo primeiro aqui? Eu estou com nove anos aqui. Nove anos a senhora vê de problemas. Desse aqui, Dona Marlene, conosco. Eu vejo que tem muito lixo ainda aqui na rua, né? O tempo todo aqui para um lado e para o outro. O tempo todo. A gente já pedimos para vir aqui, tomar as providências. Eles vieram, asfaltaram lá embaixo e aqui nós fomos lá com ele, perguntamos por que ele não ia entrar na rua. Isso ano passado, que eles já estavam com obras aqui de infraestrutura, nas zonas norte e zonas leste, né? Aqui nessas ruas, não somente na Baguaçu, porque eu vejo que tem outras, que nós viemos aqui. Então, daí eles disseram para nós que ele só ia fazer lá embaixo, para cá eles não iam entrar. Quer dizer que aqui não mora gente, nós não pagamos PTU, nós não pagamos água, nós não pagamos luz aqui. Tudo isso a gente paga. Então, acho que nós precisamos ter uma limpeza, a rua limpa, para passar carro, tudinho. Ninguém aqui, não mora porco aqui. Aqui mora gente, gente de bem. Então, nós estamos aqui abandonados, nós não temos mais para quem pedir. Então, nós fazemos um apelo para o prefeito, o governador, para ele olhar com carinho aqui a rua Baguaçu, não é só a nossa rua Baguaçu, mas com outras ruas que estão na mesma situação. O Monte das Oliveiras também, isso é uma realidade comum aqui. Isso, carro de lixo aqui passa quando eles bem querem. Eu vejo também que seus vizinhos, isso é uma palavra não somente da senhora, mas os vizinhos em reunião com a senhora, que a senhora ficou preocupada, os convidou também para participar e é a mesma história que eles têm para contar. É a mesma história. Vamos conversar aqui com o vizinho. Vem aqui. Vizinho, há quanto tempo que o senhor não vê passar aqui as obras nessa rua para fazer pelo menos drenagem de meio fio. Tem? Mais de ano. Quanto tempo? O mês de junho do ano passado, passaram lá embaixo e não passaram aqui nessa rua. Então já tem o quê? Um ano mais ou menos? Um ano mais ou menos. Vocês tentaram entrar em contato com o Distrito de Obras? Sim. E eles? Disseram que ia passar até hoje. É o que? É o Jesus da Zona Norte ou é o pequenininho lá, o Buriti? O Buriti. É o Buriti, meu amigo. Balança aí. Não é assim não para você. É não, Buriti. Meu amigo, você que é um cabra bom, da Zona Norte, do Distrito de... Buriti, televisão não é só para olhar não, amigo. A gente tem que vir fazer o trabalho, não é? Ou não tem que fazer o trabalho? A prefeitura tem grana, não tem, Tutu? Não tem. E aí, cadê nada? Cadê nada. Se o senhor olha para isso daqui, como é que o senhor se sente? Ruim. Demais. Porque está com mais de dois meses esse monte de lixo aí, ele só promete que vem passar e não passa de jeito nenhum. E as ruas, cheio de buraco. Mais de ano. Ah, quer dizer então que foi prometido que eles iriam retirar, por isso que vocês deixaram assim, desse jeito, e nada? E nada, justamente. Márcia, daqui a pouquinho a gente vai mostrar outro lado aqui da Baguaçu também e a gente vai conversar com outros moradores. Porque os moradores também reivindicam trabalhos de iluminação. Segundo informação deles, os postes à noite aqui, todos em sul, a maioria, mais ou menos uns 10 postes que vai de uma ponta a outra da Baguaçu, mais da metade estão sem iluminação. Daqui a pouco a gente retorna para falar não somente sobre isso, mas sobre a coleta de lixo e ambulância, como é que eles fazem para chegar ao local? Retorno contigo diretamente dos estúdios. Não tem como. Obrigada, Tatiana Sobreira. Como é que vai chegar a ambulância com esse monte de entulho aí? A gente tem que tentar conversar com a Secretaria Municipal de Defesa Pública para saber que horas que vão tirar esses entulhos daí. Olha só a situação que está. E outra coisa também, gente. Tudo é uma programação. Tem uma programação para jogar. A gente mostra agora, olha, o Cidomim está mostrando agora ali a iluminação pública que pagam a taxa e não tem luz. Não tem. Eu não estou vendo nem lâmpada aqui. Acho que não tem nem lâmpada aí nessa luminária. E aí a gente traz essa dificuldade dos moradores do Monte das Oliveiras e principalmente não adianta jogar o lixo assim no meio da rua, minha gente. Porque se não tiver, se não tiver dentro da programação da Secretaria de Limpeza Pública, não vai passar ninguém para levar. E aí a Secretaria de Limpeza Pública fornece a sua programação no seu site. Todos os dias está lá o site com a programação. E hoje não pode ninguém dizer que não tem internet. Porque qualquer celular acessa a internet. Qualquer celular pré-pago tem seu pacote de dados lá e acessa a internet. O que não dá também é para ficar esses moradores que não é só esse o problema. O problema é de asfalto, de infraestrutura. Lá vem um carro ali, ó. E aí é um problema danado. Tem que se manter contato para a gente poder trazer aí essas informações e principalmente resolver essa situação com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e principalmente com os outros serviços aí da nossa Secretaria. Deixa eu deixar aqui, viu, Carlinho? Vou guardar aqui o meu papelzinho que eu vou dar uma dica aqui para o pessoal que está aí do outro lado, né? Você que está aí acompanhando a gente, são 11 horas e 56 minutos. Sabe que eu dou aquelas dicas assim, excepcionais. São dicas que você só encontra aqui, só aqui no programa. Enquanto eu me preparo para dar dica para você, você pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp 9816-3529, nosso telefone aí, nosso WhatsApp, que mantém você online conosco aqui. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Enquanto você prepara para fazer aquela selfie, vem aqui comigo que eu tenho aquela dica para dar para você. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipo Max agora é possível. Associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipo Max Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipo Max comprimidos ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipo Max Shake é prático, vem assim, olha, em sachê. E já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipo Max Plus comprimidos e Lipo Max Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipo Max Plus, associado com Lipo Max Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipo Max em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. 11 horas e 57 minutos, eu já estou aqui com todo mundo. Agora abre, agora abre, vem para cá, vem para cá. Você pode voltar, vai voltar. Vamos lá, Marcia. Vamos lá, PA. Onde é que você vai estar mesmo, PA? Vai cantar, PA? Vou cantar, vou cantar a saideira. Mais uma vez, Marcinho, eu quero agradecer o convite. A produção do Agora, a Vanessa, muito obrigado pela ligação. Estou aqui, como eu falei, virado, mas estamos aqui justamente com o Itamar, nosso amigo Cláudio. Vamos estar hoje. Isso, o Alex e a galera do CDC aqui. Vamos lá, Alex, manda ver. Vai, Tamar, solta a voz. Eu sou seu amor e de você eu nunca vou me separar. Me colhe a bem para a vida inteira, não me interessar. Por outros sentimentos e carinhos que não sei você. Segura a voz, Joe! O amor está no ar. Isso. Todo mundo quer ouvir a canção do teu olhar. Eu cantarei para toda essa nação. Eu cantarei para todo esse país. Só quero que você que eu te conviva para me fazer feliz. São José 3, hoje! Sem o seu amor, a vida não é nada. Não me interessa expor o sol. Só, só. É mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Sem o seu amor, a vida não é nada. Não me interessa expor o sol. Só, só. É mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Eu sou seu amor e de você eu nunca vou me separar. Me programando a vida inteira, não me interessar. Por outros sentimentos e carinhos que não sejam você. E toma! O amor está no ar. Todo mundo quer ouvir a canção do teu olhar. Eu cantarei para toda essa nação. Eu cantarei para todo esse país. Só quero que você que eu te conviva para me fazer feliz. Na compensa hoje também. Vamos lá! Vai, Cláudio! Sem o seu amor, a vida não é nada. Não me interessa expor o sol. Só, só. É mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Sem o seu amor, a vida não é nada. Não me interessa expor o sol. Só, só. É mesmo impossível fazer o sonho virar luz. É mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Eu, eu sou, eu sou caprichoso. Eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou caprichoso. Vamos lá! É o Carnaboy. Carnaboy 2015. Lá foi a chave. Bora! Vena Rois. Claudinho. Sou caprichoso, estou aqui de novo. Meu sentimento não se acaba, só aumenta. Vem da energia, do suor dessa galera, que arrepia e que liberta. Dentro do meu peito, essa paixão é azul, meu coração. Não importa o que vier, eu vou estar no meio da galera do meu pai. Pode vir quando quiser. O povo todo reconhece e sabe quem eu sou. Sou a alegria que brota do corpo e da alma, sou a coragem, ousadia sem medo de nada. Eu sou a marca dos festivais, posso ser paixão, também tradição, sou inovação. Eu sou a cara desse povo, eu, eu, eu sou, eu sou o filho dessa terra. Dessa terra, eu sou, eu sou o caprichoso. Eu sou a raça, eu sou o amor.